São 15 presépios feitos por artistas de toda a região, mas também do Brasil, e até uma obra vindo da Alemanha. Eu converso agora com o diretor de patrimônio histórico do Museu de Pindamonhangaba, o Paulo Tarcísio. Paulo, essa exposição já é uma tradição aqui na cidade de presépios? Já é o nono ano em que acontece essa exposição de presépios. A organizadora, a professora Cristina Lema, artista plástica, ceramista e muito interessada nas tradições religiosas, todo ano vinha organizando e fazendo essa exposição na Igreja de São José. Acontece que a Igreja de São José agora está interditada porque vai começar, vai passar por obras de restauro. Então eu convidei a professora Cristina para trazer aqui para o museu essa linda exposição este ano. Como é que foi feito o contato com esses artistas? A professora Cristina Lema já tem o contato com os seus colegas, artistas plásticos, ceramistas, aqui de Pindamonhangaba, de Taubaté, da região e do Nordeste. E também trouxe para a gente um pequeno presépio, uma miniatura, uma joia pequena, que é um presépio da Alemanha. A ascendência da família da Cristina Lema é da Alemanha. Agora, Paulo, e quem quiser visitar, qual o horário do museu? Das 8h às 17h. Não fecha para o almoço, entrada franca, não precisa nenhum tipo de agendamento. E já com a notícia de que, a partir do mês de janeiro, o museu passa a ficar aberto também aos sábados. Obrigado, Paulo, pelas informações. A exposição dos presépios aqui em Pindamonhangaba vai até o dia 9 de janeiro de 2010. Renato Dias, de Pindamonhangaba, para o Bande Cidade.